Olá gente, bem-vindos a mais um dia aqui no meu canal, vou iniciar um vídeo pra vocês bem legal, um vlog do dia de hoje Ainda vou fazer bastante coisas interessantes aqui em casa, mostrar pra vocês, espero muito que vocês gostem Se você gostar, deixa o like, se inscreve aqui no canal, um beijo, bora pro vídeo Enfim gente, como eu falei com vocês em alguns vlogs anteriores, não lembro qual A gente comprou o guarda-roupa e hoje a gente vai conseguir montar ele, tá? O guarda-roupa tá aqui O guarda-roupa e a gente vai montar, comprei também um balcãozinho pra botar na cozinha Porque meu armário é muito pequenininho e eu tava sentindo vontade de comprar um balcão Porque a gente ia fazer compra e a gente não conseguia botar tudo que a gente queria dentro do armário E fora também que minhas panelas também não tinham lugar específico pra poder botar panela, pote, enfim Comprei um balcão pra poder me auxiliar aqui na cozinha, pra poder ter um pouco mais de espaço pra poder guardar as coisas Pra deixar um pouquinho mais organizado, tá pra chegar entre hoje e amanhã Se chegar hoje eu consigo achar pra vocês, se chegar amanhã vai ser um pouco mais difícil E é isso gente, eu vou mostrar pra vocês também o quarto também Que meu esposo passou a saladura na parede Pra poder não ter mais infiltração Vou mostrar pra vocês como é que tá a parede agora Estamos aqui ó, na montagem Começamos não Começamos não Meu esposo começou na montagem Enfim, o guarda-roupa tá aqui O guarda-roupa tá aqui desmontado já A gente decidiu que vai colocar nessa parede Porque a parede não ficou muito coisa assim, não gostei muito Enfim, a gente vai tampar ela Mas ela tá com essa parede Ela tá com esse aqui, mas não é tinta Como eu falei que vocês é a seladora E vai ficar assim ó, já montando essa parede E essa parede aqui vai voltar a ser a parede onde ficava a cama Só que a gente vai dar um jeitinho ela ainda Enfim Gente, já montamos já alguma parte ó Já montamos ou não? Sim Já montamos, eu ajudei minha esposa a montar ó Mentiroso Ajudei ele a montar Tá assim O processo do guarda-roupa ó Tá assim Eu pensei que ele fosse um pouquinho maior Mas vai comportar as nossas coisas Mentira, não mexeu um barapuço Quase 99% montado Pra tu botar ainda os puxadores Ele é bem bonito Depois eu mostro pra vocês Direitinho como é que é E o outro não sei não chorar de novo Meu Deus, peraí Gente, tá difícil Hoje eu não fiz nada Cabelo pro alto Nossa, só quer ficar no meu colo Deixei ele com a irmã Mas Enfim Ó o chorão aqui ó Ó, ó Ué, ué Ué, mostrei aqui Você já parou de chorar? Que artista Vê se pode Tava chorando agora Viu, a câmera parou A Globo tá perdendo Um desse aqui ó Né Globo? Só Jesus E eu estou aqui vendo Fuga das Galinhas 2 Acho que pela Sexta vez Porque lá já viu Quatrocentos aí E agora que eu tô aqui sentada Tô vendo pela sexta Ó Guarda-roupa já está 99% montado Falta só botar Aquela Aquela madeirinha Lá em cima Botar mais o puxador Nessa porta E ajeitar essas gavetinhas aqui Que dão probleminha Então a gente vai tendo Nada ajeitar Mas mesmo assim Já vou começar já logo já Dando um jeitinho Guarda-roupa Guardando tudo Porque minha casa Tá muito bagunçada Não vou mostrar Porque eu tô com muita vergonha Não é possível mostrar A casa desse jeito Mas enfim Vou começar a guardar tudo Pra poder agilizar E é isso Bora Eu vou começar a guardar tudo Eu vou começar a guardar tudo E é isso É isso Eu vou começar já Eu vou começar já Eu vou começar já A gente vai ter Deve ser por volta de quase mais 11 horas, mais ou menos, a gente conseguiu finalizar o quarto. Não tá 100%, porque eu também não vou dormir aqui porque eu tenho rinite e cheiro de móvel novo assim, cheiro muito forte, meu nariz já começa a coçar e enfim, não consigo dormir aqui hoje. E também como a gente limpou, ficou com muita poeira. Ainda tem uma escada aqui ainda, que a gente tava montando e eu também passei um paninho no teto. E ó, o guardaú ficou assim, o quarto não tá 100% limpo, tá? Tô limpando, tô em processo, tô quase finalizado e vou mostrar pra vocês como é que ficou a arrumação no guarda-roupa. Eu queria ver melhor a parte de cima, a roupa de cama, acho que a gente mais usa, o restante tá no guarda-roupa do ar, aqui a gente menos usa. Parte daqui também, minhas roupas penduradas, estão visualmente horrorosas, né? Parece que tá bagunçado, mas não está. Essas roupas aqui que vão descer pra gaveta, que não desceu ainda. É roupa de pendurado do meu esposo, que ele não tem muito. Aí vindo pra cá também, ó, tem casaco embaixo da sapato, essas coisas assim. E do meu lado também a mesma coisa, só que não dá pra mostrar. Peraí, eu vou tentar abrir aqui direitinho, peraí. Vou mostrar, porque tá vendo essas roupas aqui que faltam guardar. Essas aqui que estão aqui cortina, que eu tenho que botar pra pendurar na parede, né? Enfim, vou tentar tirar do lugar aqui pra poder mostrar pra vocês. Ó, eu botei o flash, porque tava bem escuro. Como eu falei, roupa de cama. Aqui embaixo eu botei as minhas coisinhas de se arrumar, minhas coisas de cabelo, minha maquiagem, que eu tô sem penteadeira do momento. Não pretendo comprar nem tão cedo, mas tá aqui minhas coisas de maquiagem, né? É, aqui estão, aqui são shorts e calças de macacão. E aqui são os meus sapatos, que não são muitos, ó. Dois da mesma cor, e aqui os dois são modelos parecidos, uma melicinha rasteirinha e uma papetezinha de brilho. Vou finalizar o vídeo por aqui, ó, nessa parede maravilhosa, que eu não gosto. Mais pra frente vai ter algumas mudanças no quarto e eu vou mostrar pra vocês. Não vai ser nesse vídeo, vai ser num próximo. Vou finalizar porque aqui nessa está chorando e eu tenho que ir, eu preciso ir. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.